Pra quem não sabe, o Eduinho hoje em dia é resenha total, a gente é amigo legal, mas nas antigas, o que aconteceu lá no TUF, The Ultimate Fire, Vanderlei contra Vitor Belfort, rivalidade extrema do extremo, não tinha, era muita rivalidade os dois, eles tinham lutado há muitos anos atrás, o Vitor nocauteou o Vanderlei. E os caras nunca se gostaram, né? Nunca se gostaram, até hoje não tem como, né? Se os caras se baterem na rua porra, vai comer, eu acho. E aí naquela época que a gente fez o TUF, foi o primeiro TUF do Brasil, The Ultimate Fire, que a gente chama o TUF, a gente chama de TUF aqui no Brasil, o TUF, aquele reality show que tem os lutadores, tem os treinadores e os treinadores. E eu tava com o auxiliar do Vanderlei, com o Mestre Rafael, com o Babalu, a nossa equipe. O que que era o outro? E o Dida, né? E o Dida também, isso aí, o Dida também tava. E tava o Durinho, como auxiliar, o Vitor Belfort, como coach principal, Durinho, Jiu-Jitsu, Dória, Artilheiro e o Francisco Filho. É, isso aí. Então tinha dois times ali, os caras colocam de tudo pra acontecer uma bronquinha, tem que dar uma bronquinha ali, né? Porque é luta, o clima pesa, então teve várias situações, a gente ficava com o Durinho e nem pensava em fazer o MMA, nem pensava. Tava 3-0, mas... Ah, tu já tava já? Tava 3-0, mas no comecinho. É, no comecinho, daí a gente... Já queria MMA, mas... Imagina, a nossa equipe é muito... Não, só casca grossa, Babalu... Não só por isso, Durinho, mas assim, eu digo de vacilar os outros, de brincar, de arriada. Não, os caras são os caras zoando pra caralho. Meu irmão, tu me lembra, né? Meu irmão tava junto, tava, né? A Bete tava junto. Não, seu irmão não tava, né? Ele foi no outro, que você foi treinador. É isso aí. Mas você ficava colado com o Babalu e com o Mestre o dia inteiro. É, então sempre dava uns atritos, porque era um do lado do outro, e é aquela coisa, né? É uma luta, então o clima pesa mesmo. Então eu pegava no pé do Linho, direto. Não é que tu vai, o quê, não sei o quê. Aí eu não levava a fé, eu falei várias vezes pra ele. Eu não levava a fé na dele nunca, assim, no Jiu-Jitsu, sim. Mas que ele fosse fazer MMA, eu falei, não, não vai dar certo, não tem os cursos. E hoje em dia, tu surpreendeu todo mundo. Porque muita gente, de repente, pensava igual a eu, que no Jiu-Jitsu era o karma na hora de fazer o MMA. Mas eu acho normal, eu acho normal. Tipo, uma galera me falou, meu irmão, você vai pro MMA fazer o quê? Você tá louco? Eu falei, o quê? Voa. E eu falava, uns falavam por bem, tipo, querendo me proteger, e outros falavam meio que não acreditavam. Meu irmão, tu não vai. E eu não vejo por mal, mas eu não quero nem falar disso, eu quero falar. Não, vou falar disso. Você lembra? Eu vou falar aqui. Você lembra quando a gente tava me zoando? Não, meu irmão, a gente tava lá no último dia de gravação. Aí, esse bicho é muito, muito resenho. A gente se conhecia, mas não tinha amizade, né? Aí, o Galvão Bueno tava gravando. Bah, essa foi foda. Conta essa, essa foi boa. Porra, rodei nessa legal, velho. Que o Galvão... O Galvão Bueno, cheio da marra, meu irmão. Bah, impressionante. Ô, silêncio aí que eu tô gravando aí, cara, boca. Foi assim, ó. Cheio da marra, meu irmão. A gente chegou, ele tava gravando lá atrás, nos bastidores, lá no ortágono, lá. E a gente não sabia que ele tava ali ainda. A gente chegou de almoço. A gente chegou do almoço. A gente chegou do almoço. A gente tava me zoando, né? Mas tava engraçado, a gente rindo. A gente tava ali, rindo e chegando. Aí, ele gritou lá, cala a boca aí, silêncio. Mas falou assim da marra. Cala a boca aí, meu irmão. Porra, tamo trabalhando aqui. Porra, já falei pra ficar quieto. Aí, eu falei, caraca, os caras mal fôs. Aí, eu já larguei. Cala a boca, teu rato. Cala a boca, teu rato. Sem vergonha, eu já falei. Só que o bicho é muito vazilão. Ele falou, entrou na parada e fechou a porta. Aí, o Galvão Moreno, que dava de bravo. Só que eu falei, vocês já fecharam minha porta aberta. E eu, pô, não falei nada. O quê? O que você falou? Volta aqui. E foi lá no quarto, meu irmão, querendo entrar numa comigo. Fala agora de novo. Eu falei, não falei nada. Fala na minha cara, meu irmão. Eu falei, ô louco. O bicho começou a me apavorar ali. Eu falei, meu irmão. E aí, quando ele foi na nossa, quando ele viu que era a gente, eu, Vanderlei, o mestre. Ele ia fazer o quê, pô? Não, ele abriu a porta assim. Eu me lembro direitinho. O Galvão abriu, ele olhou assim pra xingar. Com uma cara aí. Ele, pô, e aí, pessoal? Como é que vocês estão? E a gente olhou pra cara dele assim. Aí, ele sentou com a gente. Ele ficou meio sem jeito. Sentou com a gente pra conversar um pouquinho. Aí, eu peguei e fiz uns... O mestre, chega, eu te falo um negócio aqui. Mas, chega aí, né? A gente ia sair pra rua. Fui fora do camarim ali. Saiu o mestre. Daí, eu fiz um gesto pro bolo. O bolo já veio. E, estejamos sozinhos lá, conversando sozinhos. Ah, vai te deitar, rapaz. Tirar essa onda aí com a gente. Mas, ele mexe da marra grandão pra cima de mim. Grandão, se achando que fosse o bolo. E, eu falei, caraca, meu irmão. Não falei nada. E, as pessoas, tudo com medo. As pessoas da produção dele... É, eu vou ficar com medo de quê, meu irmão? Com medo dele. Não fazer o quê? Não, não fala nada aqui. Não fala nada. Aí, te fuder. Não, mandamos ele se fuder já assim, né? Aí, te deitar ou sem vergonha. E, o bicho costar na porta. Ele veio na minha porta. Eu tava sozinho ali. E, o bicho veio grandão. E, eu ria, mano. Ele pensou que foi porque eu não conseguia parar. Eu não parava de rir. Mas, eu não conseguia parar de rir. E, o bicho puto. E, eu meio que ouvindo vocês rindo. Eu rindo pra caraca. Galvão Bueno, né? E, o cara puto falando. E, eu pensando, meu irmão, vai fazer o quê, mano? É, claro. No negócio deles, na televisão, onde for aí o Galvão Bueno, é um cara que não pode falar nada pra ele. Porque, com a gente, não. A gente nem te conhece direito. Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Vai falar o quê? E, tomou nos dedos ainda. Não me lembro o que eu falei. Meu irmão, ele falando bravo. E, eu rindo na cara dele. Eu rindo. Eu ia acabar com o teu cu, rapaz. Eu te fudei. E, o Tegonzinho falou isso. Me deu. Deu ataque de riso. Deu crise de riso. Mãe, me deu um ataque. O cara, a gente tava ligando na porta. E, ele falava. Eu rindo na cara dele. E, ele. Você beijou. Fala de novo. E, eu morrendo de rir, mano. Aí, ele foi pro outro lado. E, quando ele foi pro outro lado. Que ele se ligou. É, é. Aí, ele deu uma afinada. Mas, fala daquela bronca também. Que tem uma bronquinha lá com o Babalu, lembra? Serafian. Serafian, né? Serafian e Babalu. Porra, os caras com a série na mão ali. Porque, a gente tem um código aqui entre os lutadores. Que treino não se comenta, né? E tem a hierarquia também. Treino não se comenta, né? Ainda mais se o cara é um pouco mais... Porra. É. Eu vou chegar... Tipo, não vou falar que hoje eu te finalizei duas vezes lá no treino. Não dá pra falar. Eu não me lembro desse detalhe, mas tudo bem. Eu não me lembro. Então, tomei muita porrada de ir pra cá. Porque eu não me lembro. Eu não me lembro desse detalhe. Ah, esqueci. É muito... Entendeu? Mas, não se comenta. Mas, quando o cara é mais graduado e tal, não dá pra falar. Tem o respeito, tem a hierarquia, tem tudo isso aí. Mas, os caras estavam estressados. É, daí deu um... Acho que as pessoas não viram, né? O Serafian falou e falou. Meu irmão, já te bati no treino, você pensa que os que... Ai, meu irmão, o Babalu... O Babalu ficou louco. O Babalu ficou... Caraca. O Babalu é mó sangue bom. É. Quando o Babalu vira, é que nem eu. Você nunca me viu bravo assim. Eu sou muito tranquilo. Meu irmão, mas quando me tira, brother, eu vou assim. Mas a gente é tudo, mas acho que quase todos são assim. Eu quase não saio. Eu sou muito na boa também. Difícil me tirar da linha. Mas se eu sair pra eu voltar, é foda. Então, por isso que eu sou tranquilão. Eu nem quero sair. Eu acho que todo lutador tem isso. Porque quando a gente vai lutar, a gente tem que entrar numa zona que muito cara não entra. Todos esses caras que entram no UFC ou entram num evento grande, luta, três lutas e sai, dá e ganha, perde. E os caras não conseguem entrar nesse nível, nessa zona de guerra, de aceitação que a gente entra. Só que a gente já fez cinco rounds, só que, meu irmão, saiu numa porrada pra caraca aqui, sabe? Tem que entrar nessa zona. É. E quando a gente entra nela numa luta, tipo, você não quer entrar nela no dia a dia. É uma zona meio escura, é uma parada meio bizarra. Você sabendo que tu vai lutar e tu tá aceito, meu irmão. Se foda-se, se tiver que sair numa porrada, cinco rounds, se tiver que se cortar, se machucar... E é normal pra gente hoje, né? E é normal pra gente hoje, né?